A educação, a formação, te faz tu ter conhecimento pra te poder argumentar alguma coisa. Porque ninguém pode argumentar sem conhecimento de causa. E conhecimento de causa é na educação, é com o estudo. E a gente sempre tem alguma coisa pra ensinar e alguma coisa pra aprender. Fiz a Eja, já com 60 e poucos anos de idade. E daí, quando terminei, eu disse assim, mas eu vou fazer vestibular. Eu vou pra Santa Maria, lá pra UFSM, lá no campus, porque eu quero estar no meio de gente. E foi assim que eu cheguei até aqui. Passei em segundo lugar, dessa vez, na minha categoria. E daí, ingressei em 2015 na pedagogia. Em aula, todos os dias. As aulas eram à tarde. São muitas disciplinas e tu tem que te esforçar muito. Ler bastante, né? E tem muita teoria e muita prática também. Muitos trabalhos pra fazer pra te conseguir interagir com crianças. Desde o terceiro semestre, a gente já ia nas escolas. Fazer umas observações e interagir em um ou dois dias. Foi muito legal. Até o dia que terminou o estágio, a professora regente veio e falou pra eles, que era o meu último dia, que eu ia sair. Eles começaram, não vai embora, professora, nós vamos ter saudade da senhora. Até começaram a escrever cartinhas pra mim. Foi muito emocionante. O meu TCC se referia à inclusão de alunos surdos em escola estadual. Mas depois de examinar 147 dissertações da UFSM, porque se referia aqui, pendeu pra inclusão de surdos na UFSM, porque foi o que eu mais encontrei que falasse. Então é assim, o TCC muda de rumo, muda de nome, muda de... A pergunta é a mesma, né? A gente tem um foco, mas ela pode modificar. Tirei 10. Tirei 10 e ainda recebi uma homenagem lindíssima da banca. A formatura foi homenageada, agradeço aos professores, aos colegas, porque inclusive o colega que escreveu o discurso sobre... representando a turma... Ah, ele falou muito lindo, ele falou de mim. Eu agradeço muito esse colega. E como agradeço também as outras professoras, que também falaram em mim. A UFSM na minha vida agora é... ela me preencheu, me satisfez. Ela é parte da minha vida. Eu amo a UFSM. Eu o amo. E aqui tem profissionais legais, e os estudantes são tudo assim... pessoas que eles... pode às vezes até tu pensar... Ai, ninguém tá dando bola pra ninguém. Mas se tu precisar de alguma coisa com quem tu falar, eles têm uma educação e um respeito pra te ajudar no que a gente solicitar. Então aqui é tudo. Eu torço muito pra que continue esse sistema, essa UFSM com esse estudo, com essa dedicação que eles têm, porque eu fui lindamente acolhida aqui. Obrigado.